Amiga, o que você acha? O verão tá chegando. Tem que esperar o verão chegar pra se cuidar? Não, tem que ficar bonita antes do verão. Aonde? Na Clínica de Boer. Pode vir pra cá porque você vai fazer um tratamento muito especial, tá? A gente vai falar de um pacote que são 40 sessões de aparelho. E 10 de drenagem linfática mecânica. Mecânica. Isso. Precinho. Preço R$ 6,80. R$ 6,80 pra você. Tá passeando na internet, quer conhecer? Então é www.deboer.com.br, tá bom? Bronzeamento artificial você quer fazer? Não tem problema nenhum, não. Pode fazer, tá? Isso com uma avaliação... Gratuita pelo médico. Uma avaliação médica. Isso, médica gratuita. Ele vai verificar se tem alguma contingação, né? Alguma coisa assim. E o preço... Bronzeamento. O preço do bronzeamento... 10 sessões. 3 de 60. 3 de 60 pra você, tá bom? Tem mais. Pode fazer um tratamento pra... Mancha Senis. Tá? Com a linha Gernetique. Com a linha Gernetique. É uma linha produzida no Castelo do Sul da França. Muito boa. É sem agulhas. E é feita uma avaliação médica antes também. Temos aqui também esse tratamento. O que mais? Tem muito mais. Faz o seguinte, vai se cuidar antes do verão chegar, tá bom? Dá uma ligada. Eles estão de segunda a sexta-feira, das 8 às 20. No sábado, das 9 às 18. Domingos e feriados, plantão telefônico das 8 às 18. Aqui é a Rua Inglesa, número 116, Parada Inglesa, próximo ao metrô Parada Inglesa. Isso. Certo? Certo. E o telefone é pro pessoal? 6951-6778. Vou passar pra você de novo o endereço da internet. É www.deboer.com.br. E não vai esperar o verão chegar pra você ficar bonitona. Vem conferir.